Eu nunca vi uma geração de jovens se importar tão pouco com uma Copa do Mundo, eu tô assustado assim, eu fico, caramba, como é que pode? Parece que o futebol, ele inevitavelmente vai deixar de ser tão importante. Salve, salve, rapaziada, belezinha com vocês? Preparados para mais uma edição do Notícias Vombásticas? Não se esqueça, um ou mais vídeos quase todo dia aqui no canal, pode vir confirmar e more pela banheta. Meu brother, para chegar com aquela voadora de dois pés no peito, vamos àquela notícia que você leu no título do vídeo e está pensando que é uma espécie de clickbait, mas não é não. Espi, a nossa queridíssima irmã em Cristo, a cantora Damaris Brandão, preste bem atenção, viu? Não é a Damaris Sabor de Mel, mas a Damaris Brandão. Ela que um tempo atrás esteve aí envolvida em umas lavaredas aí, um negócio de um casal, e todo mundo sabe o que resultou, isso daí, todo mundo está careca de saber. Ela agora entrou em uma nova polêmica, pelo fato dela ter abandonado a sua carreira no gospel e lançado um CD sécular. Aí você deve estar pensando... Irmão André, o que que está em casa isso? Qual é o problema? Milhões de assembleanos batendo palma com um bandido vagabundo cafajeste desse. Mas calma, muita hora nessa calma, meu querido Malafayete e urdiano que tem um tio caminhoneiro que mora no fundo da casa. Muita hora nessa calma, viu? O fato da cantora entrar em uma polêmica não é de mim, não. É alguns religiosos, digam-se de passagem, principalmente de pastores, pelo fato dela ter gravado seu novo trabalho na companhia de quem? Nada mais, nada menos, o tal do Pablo. Não é o Pablo Vittar, não, viu? É o Pablo do Arrocha. Ela tem assim... Não é que ela cantou junto, não. É a parceria com o Pablo, tá ligado? Esse negócio assim, não, 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 não. É então. Eu não vi o CD, né? Mas é o que está rolando aí nos bastidores, que ela tem uma parceria com o tal do Pablo. E, particularmente, eu não gosto muito, não. E ainda mais tem gente que fala que eu pareço com esse camarada, ele parece com você, né? Eu não gosto daquela música dele. Você foi a culpada desse amor do Riruri. Eu não curto forró, arrocha, esses negócios. Eu não gosto. Tá certo que a dona patroa, a dona onça, ama essas coisas, né? Eu acho que é pra me pagar a língua, sei lá. Mas eu não curto essas coisas, pelo amor de Deus. E também nessa parceria, pelo fato de estar o cantor Naldinho e o Léo Dias. E o povo parece que não estava concordando muito com o estilo de parceria, entendeu? Mas e aí, você acha certo ou errado a pessoa cantar gospel e depois cantar secular? Será que tem algum pecado nisso, algum problema? Deixa a sua opinião. Bem, e continuando as informações, vamos a uma outra labareda que aconteceu nesse fim de semana e também deu no que falar o fato da rede capirotesca de TV Globo Lixo em seu programa Zorra mostrar uma enquete sobre pastores contribuírem com seus impostos. Paguei no imposto. Espí. De antemão, já quero deixar muito bem claro que eu não estou apoiando a rede Globo. Não assisto isso. Estou apenas notificando, viu? Eu não assisto essa desgraça, não. Existem algumas exceções, uma coisa ou outra que é necessário a gente assistir pra poder pautar com, vamos dizer assim, com a informação mais completa. Mas eu não perco meu tempo assistindo aquele lixo. E muito menos estou apoiando a opinião de alguma coisa que seja da lacração da Globo e nem estou apoiando o pastor A ou B. Mas no episódio que apareceu nesse último programa no fim de semana, o ator... Deixa eu ler aqui na escola aí que eu esqueci o nome do camarada. O ator, o Helder Rodrigues, que constantemente aparece como um pastor pentecostal, estaria exorcizando, tirando o capeta, o caminhão, o trem ruim, o capiroto das costas de um fiel. E seria também interpretado pelo ator Luiz Miranda. Então a cena está em torno do quê? O fato, depois do exorcismo, o pastor cobrar o dízimo do fiel. Assim, na lata, assim, sabe? Logo de vez, né? É como se nenhum pastor fizesse isso. Não estou falando que todo pastor faz isso, preste bem atenção. Mas tem pastor que já faz isso logo de lata, né? E o... Em contrapartida disso, o queridão lá quis fazer o quê? O fiel. Já pediu a sua nota fiscal paulista para que ele pudesse abater no seu imposto de renda da sua contribuição. E isso foi o quê? Apenas uma agulhadinha santa sobrenatural. Pois que o pastor não quis emitir a nota. Pelo fato do quê? Ele, como ele não paga o imposto, ele só nega o imposto, ele não tem como emitir nota. Só isso. Mas, 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 o segredinho aqui entre nós, ó. Vocês sabiam que, ó, nós produtores, aliás, criadores de conteúdo aqui no YouTube e em outras plataformas que é do mainstream, nós que quando criamos conteúdo, nós pagamos impostos de streaming, pagamos impostos de várias coisas. É, todo criador de conteúdo recebe um e-mail direto lá, é, que tá mostrando lá que ele tem que pagar o imposto de streaming lá. Anota, né? São Paulo, né? É, todo criador de conteúdo sabe disso. Engraçado que tem um camarada aí que tinha, que, perdoa um som após raspar o brilhote dele, que ele desfez a parceria com o João Dória, porque o João Dória cobrou dele o imposto de streaming do Gospel Play. E ele não conta isso, né? É, 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 é só um segredinho aqui entre nós, viu? Mas, voltando aqui. Os pastores sobrenaturais não gostaram muito dessa indireta, porque existem pastores que são fiéis na obra, são íntegros, e existem aqueles outros que só querem saber de lucro. E esses camaradas do lucro não estão gostando dessa direta, porque se o povo começar a pensar, porque todo mundo paga imposto, por que que eles não podem pagar, né? Digo-se de passagem que alguns, nem as casas deles não pagam imposto. Entendeu por que tudo é no nome da igreja? Aliás, da instituição. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Bom, e vamos que vamos que a rabadura não pode quebrar. Vamos à última, que é essa daqui, é uma agulhada misturada com merchan. O caso da pastora Sara Shiva Alfinetar Bianca Toledo. E espi pra essa também. Nesse último domingo, em seu perfil no Instagram, a pastora sobrenatural que ama aquilo, é ela que fala, viu, não estou creio, não. Ela que fala que ama aquilo maravilhoso, foi promotora de um burburim daqueles por conta da postagem. Porque ela deu assim, uma alfinetar, eu acho que não foi nem alfinetar, foi uma agarfada do cão na Bianca Toledo. Pelo fato de ela já estar, assim, tira vários casamentos da vida dela, só por isso. Usando então essa postagem sobrenatural, ela faz assim um jabazinho do seu novo trabalho, que seria um livro intitulado Defraudação, onde a mesma alegou o seguinte. Em 2007, publiquei esse livro pela primeira vez. E mais recentemente publiquei essa nova edição com mais um capítulo novo. Na foto, as capas das duas edições. Qual é a importância de não cair em defraudações? É que ela pode nos fazer casar mal ou casar errado. E aí podemos então estar encariados, ou seja, casados com a pessoa errada até um dos dois morrer. Um crente sabe que Deus ordeia o divórcio e o repúdio. Palavra que significa rejeição. E digamos que divórcio, portanto, inclui repúdio, inclui a rejeição do cônjuge. Mas saiba que casar errado, nem sempre significa que casou com a pessoa errada. Pode significar que casou de forma errada. Em pecado, sem obedecer aos princípios, ou então sem usar a inteligência para se conhecerem e se ajustarem nas diferenças naturais que precisam ser ajustadas antes do matrimônio. É, meu brother, esse assunto dá pano pra manga. Mas e aí? Qual sua opinião sobre isso? Será que pastoras sobrenaturais podem se casar mais de uma vez? Porventura, existe alguma cláusula na Bíblia que permite a pessoa se divorciar e ter um novo casamento? Quando uma pessoa é abandonada por um motivo religioso ou de agressão, ela deve ficar casada com o seu agressor ou não? Por obsédio. Deixe sua opinião. Para esta e mais novidades do que rola no mundo gospel e reformado, se inscreva, ative as notificações, sempre acompanhadas daquele like maroto. E fica de olho aí no canal, porque já, já eu volto com uma daquelas. Eu fui!